O que é feeling para você? O que você acha que é feeling? Para a maioria das pessoas, feeling é isso aqui. O que é você? Tocar devagar, notas lentas, coisas tristes, melancólicas e isso aqui? É só fritação sem sentido e não tem feeling e nada. Mas o que é feeling realmente de verdade? Você sabe o que é feeling? Bom, eu sou o Guba Oliveira e na aula de hoje eu vou falar sobre exatamente isso. Feeling. Tocar com feeling, o que é feeling e explicar tudo sobre isso. Mas antes disso, já deixa o dedo aqui no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de todas as aulas e entra no grupo de WhatsApp aqui na descrição porque semana que vem, segunda-feira, vou começar uma maratona de lives de segunda a sexta. Todas as aulas exclusivas em lives vai ser uma shred week muito foda, então entra aqui na descrição para você ficar antenado em tudo isso e todas as novidades. Beleza? Então, vamos lá. O que é feeling? Feeling significa sentimento. E beleza, quando a gente pensa em feeling, o que é tocar com feeling? A gente pensa lá no solo de confortabilidade, por exemplo, lá do David Gilmer. Ou Still Got The Blues, do Gary Moore. E, sim, isso é tocar com muito feeling. Só que feeling, sentimento, esse é um sentimento triste, de melancolia. E esse não é o único sentimento que existe. Existem vários sentimentos. Existe agonia, raiva, felicidade, agressividade, que é diferente de raiva, né? Meu, tem 500 tipos de feeling. Por exemplo, vamos pegar o solo de In Bloom, do Nirvana. O Kurt não é um grande guitarrista, só que as músicas são boas. E se você pegar o solo de In Bloom, por exemplo, tem muito feeling. Porque qual que é a sensação da música? É uma tristeza, é uma agonia. E a música pede uma coisa nesse tipo. Então, qual que é o solo? O solo é só um monte de nota dissonante. E, cara, isso combina muito bem com a música. Isso passa o sentimento que tem que passar. A galera tem que... Vocês têm que perder essa ideia de que feeling é só aquela coisa triste. Aquela coisa toda melancólica. Só o blues, só o David Gilmer. Se não, só o David Gilmer tem feeling. Ou só o Brian May. Gente, tem vários outros sentimentos. Por exemplo, o solo de I'm Broken, do Pantera. É a agressividade pura. Aquela parte que vem um... Tem uma parte que eu vou até colocar aqui para vocês ouvirem. Que parece que tem uma furadeira entrando na sua cabeça. Meu, esse é um tipo de sentimento. Também tem, por exemplo, Docking. Jorginho, parece que você está correndo atrás de alguma coisa. O solo de Truth and Nail. Começa com os tapings intensos. E aí, a música vai indo em outras sessões. Fica tenso. É rápido, devagar. Tem essa coisa de dinâmica. Sempre parece que você está perseguindo alguma coisa. Parece que você está num filme de ação. É outro sentimento. Não é porque tem notas rápidas que não tem sentimento. O solo, por exemplo, de I See The Light Night, do Malmsteen. Ele é super rápido. Só que tem o sentimento dele. Que é uma coisa agressiva. Mas não agressiva, cheia de raiva. Como, por exemplo, do Pantera. Uma coisa agressiva, cheia de energia. É tipo alguém que está numa festa, assim. Rock and Roll. Sabe? Então, gente. Tem vários tipos de sentimento. Então, por exemplo. Aquele vídeo que eu coloquei, deu fritando. Eu estou fazendo o que a música pede. Porque você tem que lembrar disso. Não adianta, por exemplo, a música está rolando uma coisa. Por exemplo, pega a Wanda Metallica. Eu não vou chegar nesse solo e começar. Porque não combina. Não é isso que a música está pedindo. A música é uma música rápida. Agressiva. Intensa. Então, o solo do Kierkegaard. Combina perfeitamente. É isso que a música está pedindo. Então, não é só fazer as coisas devagar. Tem gente que acha que feeling é você tocar devagar. Ou tocar só a pentatônica. Isso é a coisa mais burra que você pode pensar. A ideia mais estúpida que você pode ter. A falta total de conhecimento. Por exemplo, Panamá, do Van Halen. É uma música super feliz. A New Level, do Pantera. É uma música bem agressiva, irritada. Que passa muito peso. A Hurt, do Johnny Cash, passa já tristeza e melancolia. Ou qualquer coisa do Alice in Chains, praticamente. Tristeza e melancolia. Só que existem vários sentimentos. Então, gente. Lembra disso. Feeling não é só você tocar devagar. Ou tocar alguma coisa triste. Feeling é você tocar o que a música está pedindo. E se a música está pedindo groove. Se a música está pedindo isso. Então, é isso que tem que ser tocado. Isso é tocar com feeling. Beleza? Não importa se está tocando rápido ou devagar. É você tocar o que a música está pedindo. Por exemplo. Da mesma forma que na do Metallica, do... Eu também não vou chegar em um blues. Tipo, The True is Gone, do BB King. E começar a tocar desse jeito. Não. Feeling é você fazer o que a música está pedindo. E fazer certo. Fazer direitinho. Beleza? Fez sentido para você essa explicação? Tem muitas coisas na música que são abstratas. E é meio difícil de explicar. Então, a gente tem que usar metáforas. E fazer analogias. Mas eu espero que você tenha entendido. Que você tenha gostado dessa aula. E eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários. O que para você é a definição de feeling. E eu também vou pedir para você. Deixar um like no vídeo. Se inscrever no canal. Compartilhar. Está muito difícil ultimamente. Para quem quer passar conteúdo educacional no YouTube. Porque o YouTube não está entregando. O Eloy Casagrande fez um vídeo sobre isso recentemente. Que a gente está ficando... Está sendo cansativo. Tentar buscar atenção através de clickbait. Coisa. A gente só quer passar conteúdo educativo. E está muito difícil competir. O Marques Giles fez um vídeo sobre isso. Então... Se você curte esse tipo de coisa. Se você gosta de conteúdo educativo. Não esquece de clicar aqui no sininho. Que sempre tem aula. Todas as semanas. Aqui no canal. Entre aqui no grupo. Que semana que vem vai ser uma semana inteira. Uma maratona de aulas do Shred Week. E é isso aí. Dá o like. Compartilha. Comenta. E é isso aí. Falou. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.